Fala galerinha do canal, tudo bem com todos vocês? Infelizmente, esse vídeo que nós estamos fazendo aí não é um vídeo muito agradável, infelizmente nós perdemos aí o nosso grande mestre, Paulo Nogueira Neto. Lembrando aqui, ele morreu em São Paulo com 96 anos, deixando aí três filhos. Então a gente vai fazer aqui um breve resumo da sua história dentro aí das nossas queridas abelhas aí. Então, ele foi o primeiro secretário especial do meio ambiente do governo federal entre 1974 e 1986. Foi responsável pela criação das estações ecológicas com o objetivo de valorizar a preservação da natureza. Ele tornou-se Baixa Réu em Ciências Social pela Faculdade de Direito em 1945. Depois fez o curso de História Natural na Faculdade da Filosofia em Letras, o qual ele concluiu em 1959. Foi professor emérito em titular de violência, onde também foi um dos geral. Trabalhou em pesquisas sobre comportamento das abelhas indígenas sem ferrão. publicou o livro com estudos na Águia. Depois, ao longo da carreira, ele recebeu séries homenagens. Entre destaques, recebeu o Fundo Mundial Natural, o WWF, pelas mãos do príncipe Filipe da Inglaterra. Então, ele foi um grande mestre, foi o primeiro mestre meliponicultor que começou o seu trabalho na área das nossas queridas abelhas. Então, para mim, esta homenagem eu faço a ele, este nosso mestre, ensinador, escreveu vários livros. E também ensinou várias técnicas na parte das abelhas sem ferrão. Então, infelizmente, nosso Brasil perde aí o nosso grande mestre, Paulo Landeraneta. E, que pode ter certeza que aonde ele estiver, Deus vai estar iluminando ele na sua casa, né? Onde também, um dia, todos nós iremos nos encontrar com o próprio Deus. Então, que Deus abençoe a sua família, abençoe também os amigos que acompanhou. Eu, infelizmente, eu não pude conhecer pessoalmente, mas sei que ele foi um grande mestre, um grande professor, ensinou muitas pessoas, pelo nosso Brasil afora. Então, que Deus derrame as suas bênçãos, que ele possa descansar em paz. Pode ter certeza que ele deixou aí um grande fruto neste Brasil. Foi um grande professor, ensinou várias crianças na parte do amor aí das nossas abelhas. Que Deus possa abençoar e iluminar a vida de cada um da sua família, que passam por este momento tão difícil. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo, dando continuidade às perguntas que os nossos amigos mandaram aí no nosso canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho